Esse vídeo aqui é sobre eventos que poderiam existir em cais de universo, porém ainda não temos nada. Quero falar sobre Godzilla Earth, sobre Voyage Dora, sobre tantas outras coisas que poderiam existir no jogo, mas relaxa, assiste até o final que você vai entender o que eu quero falar pra vocês. Esse vídeo tá cheio de informação e conteúdo muito legal. Inclusive eu tô aqui jogando com o meu Godzilla 2021, né, em um servidor privado, porque eu estava pensando no que poderia existir. E um dos youtubers que produzem cais de universo com muita satisfação e gosto, né, falou sobre uma criatura chamada de Fera do Mar. Se interessou, vou falar com vocês sobre nesse vídeo aqui. Tá, o que eu quero passar pra vocês é basicamente uma ideia de eventos, ou algo que poderia acontecer muito em cais de universo que não tem. Eu como influenciador, eu pego assim muitas ideias da galera e jogo para os desenvolvedores. Falo, não, a galera ia gostar disso, disso e disso. Eu basicamente sou o que a galera quer. Ou pelo menos tento passar o que a galera quer. O meu objetivo como influenciador é ser um influenciador. Trazer a opinião do público à tona. Basicamente isso. Eu gosto muito de cais de universo e eu acho que pro jogo continuar pegando muitos jogadores, etc. E trazendo mais fluxos de players, a jogabilidade deve mudar um pouco. Não digo que o PVP deve mudar, nem nada. Eu digo que deve ter eventos e minigames com mais intensidade. Por exemplo, eu vou dar um exemplo aí. Se o editor puder pegar um trecho do Islanders. O vídeo de Islanders de Kong ou Godzilla. Onde o Kong tá andando pelo mapa, dando uma volta pelo mapa. E o Godzilla também está nadando e ele aparece assim, dá um rugidão na cidade. É sensacional. Se o editor puder, coloca aí na tela o trecho daquele vídeo. Porque tem o Godzilla, que é muito lindo, ele nadando e depois ele dando um gritão. E o Kong, que ele andando em círculos. Cara, que é sensacional também, mano. E uma coisa que tava sendo compartilhada aí durante essa semana. É sobre aí o que ia acontecer em cais de universo. Como os humanos viriam. E daí muita gente votou pra os humanos virem da forma que é do Roblox. Na verdade foi uma força esmagadora que fez isso. Se eu não me engano, tá aí os votos na tela pra vocês. Se o YouTube puder pegar. Cara, são 5 mil, se eu não me engano, pros humanos normais. Pessoas do Roblox assim. E acho que mil, menos de mil. Pra ser uma coisa mais realista. Todo mundo quer que seja o bonequinho do Roblox, cara. Por quê? Porque nenhum jogo faz isso. Nenhum jogo foi o bonequinho do Roblox. E eu acho que seria muito legal também. Porque nós, YouTubers. A galera quer tirar muita foto com a gente. Com o humano. Todo mundo quer tirar foto. Porque é legal, velho. Sei lá, é legal ver o ferinha. O bonequinho do fera, né? O bonequinho é simpático. Olha aí, ó. Ele é simpático. Ele é bonitinho. Ele tem orelhinhas. Mas um dos eventos que eu queria muito com a Junior Universe. Fora o Godzilla, né? Fora o Vodg Dora. É com toda certeza na Fera do Mar. Na verdade, cara. Foi passado de um YouTuber, né? Pra gringo, pra nós. E eu acho que ia ser muito, mas muito louco a Fera do Mar em Castingham Universe. Pra quem não sabe, a Fera do Mar é do filme, né? A Fera do Mar é aquele monstro vermelho gigante. E com toda certeza, cara. Ia ser muito da hora. Porque a Fera do Mar, mano. Ela tem muitas habilidades legais. Pelo menos que foi passado, né? Mano. Que ela tem muita velocidade na água e tal. Muito poderosa. Tem animações no YouTube também. Da Fera do Mar contra o Godzilla. Cara, tem muito conteúdo, velho. Acho que ela ia ser muito legal. Tiver a Fera do Mar. E outras coisas, né? Usar as animações também. Não precisa ser só Godzilla, né? É. Ou só Pacific Rim. Apesar que Pacific Rim é novo, né? A galera tá tentando trazer com mais intensidade. Acho legal. Acho legal. Mas uma das coisas que nunca veio pra Cajun Universe, que poderia com toda certeza vir com muita intensidade de força, é o Kraken. O Kraken, cara, é top one ideia de Cajun Universe. Porque o Kraken, pra quem não sabe, era pra fazer parte do pack de Squizant. Você comprava o pack de Squizant. Vinha o Kong, via a Mother Long Legs. Vinha o Skull Cowler. E era pra vir o Kraken. Mais pra frente, numa atualização. Mas nunca veio o Kraken. A Mother Long Legs foi horrível. O Skull Cowler é péssimo. E o Kongzinho não funciona. Então, basicamente, sei lá. O Kraken ia compensar tudo isso. Mas nunca compensou. E, basicamente, o Kajun Universe deixa essas Game Pass. E fala, ah, mas por que o Kajun Universe deixa essas Game Pass meio ruins e tal? Porque o Kajun Universe pode. Não tô brincando. Porque, na verdade, eles deixam como uma homenagem. Pra o jogo antigo, entendeu? Eles deixam lá como... É simbólico, entendeu? É alguma coisa simbólica. E faz sentido, velho. Mas comenta aí, mano. Qual evento você gostaria em Kajun Universe? Qual coisa você gostaria de mais? E agora, pra quem chegou até essa parte do vídeo. Muito obrigado. Quero falar pra você. É um evento, assim, que eu dei ideia. Que eu achei muito legal. Que a gente criou. E, cara, com toda certeza ia ser muito legal. Vamos pra Tóquio. Que eu quero muito mostrar pra vocês. Isso na cidade de Tóquio. Porque a cidade de Tóquio, cara, ela... Você vai entender, velho. O que eu quero falar pra vocês. Mano, tem muita coisa legal que dá pra fazer na cidade de Tóquio. Que simplesmente não existe. E poderia existir. Vem comigo. Na cidade de Tóquio tem alguns prédios, mano. É letreiros, se eu não me engano. E, cara, umas ideias que eu tive. É que pra que nesses letreiros aqui. Tivessem alguns minigames. Mas uma coisa, assim, que eu percebi. Que são detalhes, cara. É que, mano. Esses... É... O... O Kaiju Universo colocou o simbolozinho do Roblox. Nesses negócios. Tirou os negócios. Tirou. Então, eu acho que provavelmente esses letreiros podem ser que virem um minigame. Não sei, cara. Não sei se eles estão escolhendo alguma coisa. Não sei se eles estão preparando uma surpresa pros youtubers. Porque ia ser muito louco, né? Se tivesse os nossos canais aí nos bannerzinhos. Ia ser muito legal, né? Se os parceiros de Kaiju Universo tivessem os canais divulgados nos banners. Nossa, isso aqui é uma ideia. Isso aqui é uma ideia muito louca, né, mano? Vou falar isso pro... Pro Zéu. Zéu, me aguarde, viu? Mas, cara, tem muita coisa. Muitos minijogos que poderiam existir aqui em Kaiju Universo. E etc. E conquistas, né, mano? Chegue na... Agora... Começa uma missão. Missão pros mapas todos. Chegue na ilha da caveira o mais rápido possível. Daí quando você pisar, completa a missão e você ganha mil G-Cells, tá ligado? Um negócio assim, entendeu? Eu acho que ia ser muito legal essas missões interativas, né? Não missões só, tipo, a... Elimine 30 pessoas. Dê 40 de dano. Dê... Destrua 35 mil prédios. Não. Eu quero missões legais, cara. Missões... Sei lá, interativas, cara. Pô, eu acho que eu ia ser uma... Uma ideia muito boa, velho. É, mano, eu sou muito maluco na cabeça, né, cara? Mas as minhas ideias são diferentes. Acho que valem a pena, né, mano? Bom, espero que saiam os remodels logo e novos cajus em breve, certo? Essa semana eu tô tentando criar vídeos diferentes pra vocês. Pra ver se vocês animam de assistir outros tipos de conteúdo. Ou até mesmo trazer pessoas novas aqui pro canal. Que eu sei que muita gente gosta de assistir o Fera aqui. E... Eu quero muito convidar novas pessoas. Quero muito que novas pessoas conheçam a gente aqui. Certo? Pra gente continuar crescendo, mano. Chegar aí logo aos 200 mil inscritos. Que acho que com toda certeza é um grande objetivo pra mim, mano. 200 mil inscritos acho que seria uma honra. É claro que os 1 milhão ainda é um sonho... É... Meio inalcançável por enquanto. Mas, com toda certeza, pelo menos os 200 mil ia me deixar bem feliz. Na verdade, até meio milhão já ia me deixar muito feliz, cara. Eu adoro tudo isso que eu faço, mano. Eu acho que... É uma paixão. Mas esse foi o Cateia. Brigadão você que assistiu até aqui. Se você gostou desse vídeo, já sabe, deixa o like, compartilha ele. E tamo junto, Cateia. Vídeos todos os dias no canal. Pela manhã e pela tarde pra vocês. E apoia aí que a gente tá indo pra cima com tudo. Usa sempre aí o nosso código FERABUX. Quando for comprar Robux. E apoia o canal. Tamo junto, Cateia. Beijo no coração de todos. E até o próximo vídeo. Valeu, mano. Tamo junto.